É normal quando faz muito tempo que não praticamos esporte ou outras coisas que fazíamos antes. Não, não, não é isso, não é isso. Olha, eu trabalho escrevendo críticas, tá? Eu tô muito atrasado com isso, então eu não quero me comprometer com uma coisa que depois eu não vou... Foi mal, quase dormi com tantas desculpas. Não tô falando pra você se juntar como marinheiro em um cruzeiro de três anos. É só um treinamento de basquete entre amigos. Olha, o pior que pode acontecer é você não fazer nenhuma cesta na partida. E se isso acontecer, ninguém vai te zoar nem olhar feio. Tá, se você errar todas, pode ser que seja um pouco zoado. Tá na lista das regras. Eu prometo que eu vou pensar. Tudo bem, quando você decidir, me avisa. Tchau. 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 Não é óbvio. Estou fazendo um carro de corrida. Falta um pouquinho de orégano no motor, mas está bom. Não, quero saber o que está cozinhando. A minha própria criação. Molho Pietro se chama. Quer provar? Quero. Perfeito. Não sei se perfeito, faltam algumas coisas, mas está bom. Você é muito perfeccionista. Na cozinha, nos estudos e até nos presentes. Por isso eu achei estranho você ter me dado um sampler. Eu achei engraçado.